Antes de ser leal com as pessoas, aliás, isso só é possível quando você é leal a você mesmo, né? Isso não tem a menor discussão. Ou seja, pra você ser leal a alguém, não é porque meu nome é leal, não, mas... Pra você ser leal a alguém, você precisa ser leal a si mesmo. Isso é fundamental, né? Já que a gente tá falando aqui um pouco do Caiado, Então, assim, na minha forma de ver, o Caiado foi uma surpresa na questão da administração. No primeiro mandato dele, o Caiado sempre foi deputado federal, foi senador e tal, o cara do legislativo, um legislador. E nessa categoria de legislador, ele teve, tem as bandeiras dele que ele defendeu, né? Vamos falar do agronegócio, por exemplo, da questão rural, né? O Caiado sempre foi ali uma pessoa que não mediu esforços pra isso. Mas uma coisa é você ser um legislador, né? É você ser um debatedor no parlamento e tal. Outra coisa completamente diferente, e você que é economista sabe muito melhor disso do que eu, é administrar, né? Administrar é outra conversa. Então, o Caiado era uma incógnita nesse sentido. Ainda mais pegando um Estado com problemas. Por exemplo, a folha de pagamento atrasada, isso é o que e tal. Ok, aí vem o Caiado e organiza o Estado, né? Em muitos aspectos, eu me surpreendi realmente, porque eu conheci o Caiado como legislador. Eu não tinha a menor ideia de como seria ele administrando, ou seja, executando. Qual é a sua visão sobre o que o Caiado fez no primeiro governo e se a sequência que ele está dando agora é a que você daria, por exemplo? Real, você sabe uma característica, tanto no governador Ronaldo Caiado e em Iris, que eu percebi? Coragem pra fazer as mudanças. E eu me espelhei, sim, nos dois na gestão da Assembleia, porque eu precisava ampliar a estrutura dos deputados e deputadas para melhorarem a prestação de serviço à sociedade. Mas pra que eu pudesse ampliar a estrutura dos gabinetes pra prestar um serviço à sociedade? Eu precisava cortar em algum lugar. Não tinha jeito. É, não dá pra agradar todo mundo. Isso é certeza. É exemplo da prefeitura. Pra você fazer obras, pra melhorar a qualidade de vida e cuidar das pessoas, você tem que cortar em algum lugar. Não tem jeito. Cheguei e cortei as horas extras, as diárias, locação de radinho Oktoque, locação de máquina de café. Aluguel de carro. Aluguel de carro. Fui cortando. E o dinheiro foi aparecendo. E o dinheiro foi aparecendo. Foi trabalhando pra reduzir salários e ampliar o número de pessoas, porque quantidade maior de pessoas, porque nós estamos falando de 246 municípios. Nós estamos falando de uma população de mais de 7 milhões. Nós estamos falando aqui de cidades que tem 620 quilômetros de distância da capital. É, não é fácil. Você imagine você sair de Jatai, Chapadão do Céu, ir pra cidade de Mambaí, pra cidade de São Domingos. Você sai do sul, do sudoeste, pro nordeste. É chão. É muito. Você sai da cidade de Catalão, pra cidade de Aragarças. Então a população, nós mostramos isso. Que o deputado estadual, a deputada estadual trabalha muito, muito mesmo. Então ele precisa de uma estrutura. Aí quando fala assim, ah, mas tem muito assessor. Peraí. Nós estamos falando de 7 milhões de pessoas. Nós não estamos falando aqui de cuidar de mil, duas mil pessoas, não. São 7 milhões. Que o deputado tem que estar lá ouvindo. Ele tem que percorrer o Estado. São 41 deputados. Nós somos 41. Para cuidar de 7 milhões. Para ouvirmos as demandas da população. Quando nós criamos o APP Deputados aqui, foi para aproximar a população. Quando eu abri o Deputados aqui, para a população possa dar sugestões de projetos de lei. Quando eu coloquei lá a comunicação e o canal direto. Porque eu estou usando tudo que há de tecnologia para facilitar a comunicação. Quando eu anunciei que o ano que vem vamos ter concurso público. Foi porque eu estou valorizando a polícia legislativa. Você sabia que o primeiro curso de formação da polícia legislativa foi por nós, aplicada? Agora, na nossa gestão? Depois de quantos anos de assembleia? 40, 50? Quando invadiram a assembleia. Depedraram a assembleia. Entraram no plenário. Subiram nas mesas. A nossa polícia legislativa não estava preparada. Hoje a nossa polícia legislativa está com formação. Hoje a nossa polícia legislativa está equipada. Nós colocamos viaturas para a polícia legislativa. E a polícia legislativa faz a segurança interna do prédio, externa e na circunvizinhança. Eu tenho certeza que o próximo prefeito tem que estar unido com o governador Ronaldo Caiado para que a guarda metropolitana tenha parceria com a polícia militar e contribua na segurança. Hoje isso não ocorre, Bruno? Em um modo muito pequeno. Muito pequeno. Nós temos que ampliar. Nós temos que melhorar a guarda municipal, trabalhar para que seja transformada em polícia municipal, armá-la, equipá-la, treiná-la e que combata, junto com a polícia militar, a criminalidade. Está tendo boca de fome em cada canto. Nós temos que combater isso em Goiânia. Você acha possível transformar a guarda municipal em polícia? Se depender de mim, sim. E o que eu puder fazer para que isso aconteça, estando no parlamento ou no executivo, farei. Porque lá atrás, quando ainda era vereador, eu lancei a ideia do armamento da guarda civil metropolitana. Todos diziam, Bruno, que ideia é essa? Não estão preparados. E trabalhei. Muito enquanto vereador. Com o Iris Rezende fizemos o concurso. Eu era líder dele. Mais de mil guardas municipais foram convocados, juntamente com o Iris Rezende. Trabalhamos junto aos deputados e senadores, para que se tornasse realidade. Hoje, o STF já assim decidiu. A guarda metropolitana integra as forças de segurança. Então, nós temos que ampliar, fortalecer, equipar e combater o traficante. Que fica ali, tem que ir lá, tem que combater ele, tem que prender. Então, nós temos que trabalhar, sim. E o que depender de mim, ou no legislativo, ou no executivo, para combater tráfico de drogas, assim farei. Quer dizer, na sua opinião, então, falta só o poder de polícia para a guarda metropolitana? Está faltando incentivo. Quando o governador Ronaldo Caiada sumiu, não sei se vocês se lembram, roubava-se mais de 20 veículos por dia. Por dia! Ninguém deixava um carro na porta da sua casa. Ou na porta de uma festa. Porque eu ficava com medo de roubá-lo. O seguro da cidade de Goiânia era o seguro de veículos mais caro do Brasil. A capital que mais roubava-se carro proporcional era a Goiânia das capitais. Ou seja, era o mar de rosas. Era o paraíso da roubalheira. Então, não basta ter o poder de polícia. Tem que ter um comandante em chefe com vontade. Caiada sumiu. Deu força dentro da legalidade para a polícia militar. E a polícia agiu. E eu tenho certeza que o próximo prefeito tem que ter essa sintonia. Tem que dar força para a guarda. Que eu espero que até lá seja polícia municipal. Que equipe. E que dê força e apoio para que eles vão para a rua. Combater a criminalidade. Acabar com o traficante. Acabar com o tráfico. Tem que ter coragem. Tem que ter vontade. Tem que ter força.